Em seu currículo, quarto lugar em 1977 em Leos, segundo lugar em Ibirataya, terceiro lugar em Candel, quarto lugar na cidade de Madre Deus, terceiro lugar em Feira de Santana, primeiro lugar em 1998 em Camaçari, primeiro lugar em Ezequiel, primeiro lugar em Feira de Santana, primeiro lugar em Salina das Margaridas, primeiro lugar em Veracruz, Cambiã, Baiana e Víquida, em 1999, primeiro lugar em Salina das Margaridas, segundo lugar em São Sebastião, terceiro lugar na cidade de Ilhéu, terceiro lugar em Jequié e segundo lugar em Salvador. A Tala das Margaridas, segundo lugar em Pai e Víquida, primeiro lugar em São Sebastião, terceiro lugar em São Sebastião, primeiro lugar em Rio, terceiro lugar em São Sebastião, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?